5G no Brasil. Entenda agora o potencial dessa nova tecnologia. Só que aqui a gente se preocupa muito naturalmente com o setor financeiro. Então, será que é difícil enxergar o que vai acontecer com a 5G, as possibilidades novas? Primeiro tem o óbvio. As pessoas já começam a falar muito mais em possibilidades novas de inteligência artificial, possibilidades novas de metaverso. E a gente já lembra o que tecnologia e o que velocidade de conexão já fez, por exemplo, com o setor bancário. A gente ia ver isso toda vez que a gente usa o mobile banking. A ideia de substituição das agências só se tornou viável, porque hoje você tem uma internet que comporta você fazer as operações bancárias em qualquer lugar que você carrega o seu celular. Isso virou uma realidade. O próprio streaming, saindo do setor financeiro e indo para o outro, só se transformou em uma realidade quando você chegou a algum grau de estabilidade de conexão, de velocidade de conexão, para você poder baixar esse conteúdo em tempo real e você conseguir assistir na sua casa. Antes disso, a gente dependia de satélite, antes disso a gente dependia de cabo. A internet trouxe um cenário totalmente diferente para você poder consumir conteúdo. A mesma coisa vai acontecer com as viabilidades, as possibilidades do setor financeiro. Então, a gente olha o que pode acontecer. Primeiro, perfil de serviços. Você tem um potencial de crescimento do Banking as a Service muito grande, dado que você vai ter uma navegação mais rápida, mais estável, a possibilidade de novas empresas ofertarem produtos, de você ter diferentes cenários chegando para você com empréstimo, com contas digitais, com cartões, é muito real, é muito, muito concreto. A outra coisa é você começar a imaginar como é que o setor financeiro vai se proteger. E talvez as pessoas tenham a imagem que, com o cenário do 5G, o cenário de fraudes financeiras vai aumentar, vai ser mais complexo. Todo o cenário está indicando que não. Na verdade, você vai ter uma possibilidade de segurança muito maior. Dado que você vai ter esse maior fluxo de transações, naturalmente você vai ter um maior número de fraudes. A gente já viu isso, inclusive, nos últimos dois anos, que a pandemia jogou a gente nesse ambiente online. Mas quando você joga também esse lado de conectividade, alta velocidade, você também vai começar a habilitar sistemas de inteligência artificial de prevenção muito mais sofisticados, onde você vai começar a combinar análise biométrica, identificação de padrões de vulnerabilidade da plataforma, padrões de comportamento. Todas essas possibilidades vão se transformar em algo muito mais concreto, muito mais rápido do que hoje. E também o padrão de atendimento. Ainda existem situações onde você é obrigado a ir numa agência e ter um atendimento presencial. Muito provavelmente esse cenário vai se transformar em algo muito episódico pós 5G. As sessões de vídeo com o streaming já otimizado vão se transformar em algo muito real. Vai ser muito ilógico você ter que fazer qualquer grau de deslocamento, dado o grau de conectividade que você tem. Vai ser uma coisa muito episódica, independente de alguma situação muito concreta para isso. Então, você tem possibilidades totalmente diferentes. Aquilo que a gente já viu por conta da revolução que foi o 4G, tem de se potencializar muito, muito fortemente. E o setor bancário vai ser o início dessa história. Dado que o grau de conectividade viabiliza uma financiarização muito grande, quando você coloca isso dentro do metaverso, você coloca isso dentro de uma lógica de inteligência artificial, as possibilidades são inúmeras. E até agora, o que a gente tem de previsibilidade, provavelmente é só um pedaço muito pequeno do que de fato vai acontecer. É, e assim, é um potencial muito grande. E agora que, assim, no Brasil, né? Antes era uma promessa, a gente não tinha começado. Apesar de ainda ser uma coisa para longo prazo, só o fato de já ter começado chamou a atenção de muita gente, criou algum ânimo com a possibilidade que isso representa. Então, continue acompanhando o cast, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!